Viseu volta a ser o palco privilegiado da dança contemporânea portuguesa com a 8ª edição de New Age New Time. Jonas e Lander, Paula Varanda, apresentam-se num programa que inclui um novo espaço de reflexão dirigido aos espectadores. New Age New Time, de 15 a 24 de novembro, desafia-nos para a dança contemporânea.